E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal, Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar o mais novo personagem Sigma X4, segunda forma. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, além de seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Os links vão estar na descrição. Vamos lá então galera. Lembrando que primeiro a gente faz a parte teórica, fala de suas habilidades, explica e tudo mais. E depois mostramos na prática. Esse é o personagem, esse é o design, só que fica diferente, olha lá, viu? Isso daí, esse é o design real. Vamos começar. Lembrando que era o personagem que eu queria, tá galera? Eu já citei várias vezes em vídeos, conversando com alguns inscritos, que eu queria que lançasse personagens, porque olha esse design. Sinceramente, eu acho muito brabo e gosto muito do design desse personagem, tá bom? Vamos lá então. Propriedades. Ataque. Foice da morte. Dano de penetração de cenário. Seus status base. Ele é excelente, tem um ótimo ataque. Boa durabilidade, bom intervalo, bom controle. E só é fraquinho em suporte. Vamos a sua primeira skill. Que se chama Arremesso de Foice. Lança uma foice que causa 274.82% de dano em todos os alvos em seu caminho. Assim que a foice penetrar, penetrar é pegar o primeiro adversário e atravessar em um alvo, seu dano vai ser reduzido. Isso acontece, a gente já sabe, né? Penetração normalmente, após acertar o primeiro, reduz o dano. Então, normalmente isso acontece com todos os personagens. Seu dano é reduzido para 25% e voltará ao seu local. Então, ela é uma foice tipo boomerang, ela vai e volta. Voltará ao seu local depois de viajar uma determinada distância. Além de poder atravessar cenários e barreiras, paredes, seja como você preferir falar. Uma habilidade bem legal, tá galera? E tem os seus chips equipáveis, vamos ler. Primeiro chip, aumento de poder. Aumenta a taxa de dano em 20%, mas a habilidade não pode mais penetrar no alvo e a foice não volta para o seu local. Galera, então, essa habilidade é boa se você for utilizar esse personagem no PVP, já que normalmente você só reenfrenta um adversário. Com isso, você vai causar mais dano utilizando essa habilidade, porém ela não vai ter o efeito boomerang e voltar. Então, aí fica a critério de vocês, tá? Só dando uma dica e uma explicada nesse chip para quem vai utilizar o personagem. Segundo chip, solidificar, que é o que eu utilizo nesse momento. Aumenta o dano em 40% após a penetração. Já que estou utilizando ele no modo do PVE para fazer até a missão do evento, ele seria melhor se a foice for e voltar com 40% a mais depois que atinge o primeiro alvo com a penetração. Então, é isso que eu estou utilizando. Em vez de ser 25%, vai poder ser 40%, causando assim mais dano. E por último, a habilidade, o seu chip equipável, foice da morte. Ganha o status foice da morte depois de derrotar o inimigo. O que reduz o tempo de preparação para arremessar a foice em 40%. Este efeito só é aplicado quando usando este personagem. Então, é uma habilidade maneira, porque vai reduzir em 40% o cooldown da habilidade, né? Você vai poder utilizar mais vezes. Porém, galera, depois você vai ter como ativar esse efeito de uma outra forma na grade de habilidade do personagem. Então, eu não recomendo utilizar este chip, porque depois vai ter uma outra forma e eu irei mostrar para vocês nesse vídeo. Vamos para a segunda skill. Olho Laser. Atira um enorme raio que inflige 108.12% de dano de ataque em alvos dentro do alcance. Depois de um momento, o raio espalha mais uma vez para causar dano. Teoricamente, galera, só explicando antes de mostrar na prática, esse raio vai soltar um raio para o lado que você escolher, é claro, ou para o alvo que você mirar. Digamos que do lado direito. Ele vai soltar o raio e depois o raio vai abrir em cima e embaixo, atingindo metade, não, toda essa área para onde você está virado. Mas seria só até o lado que você está virado. Mas na prática, a gente mostra melhor. E os chips equipáveis? O primeiro, destruição dinâmica. Quando um alvo é atingido pelo raio antes de espalhar, antes dele abrir, ele causa lentidão no alvo, reduzindo a velocidade de movimento em 22,67%. Pode acumular três vezes. É uma boa habilidade para quem vai jogar, como eu falei, no PVP com esse personagem ou algo do tipo, para causar aquela lentidãozinha chata no adversário colar nele mais fácil. Segundo chip equipável, interferência. Quando um alvo é atingido pelo raio antes de espalhar, antes de abrir, ele causa interferência no alvo para remover um novo fortalecimento uma vez. Eu creio que isso seja um novo buff que o personagem fosse usar ou algo do tipo, ele remove quando está com esse chip equipável. Eu acho, tá galera? Essa daqui eu fiquei meio em dúvida, mas eu acho que é isso. Se estiver errado, só me corrigir no comentário. E por último, a terceira habilidade, que para mim é melhor, proteção de armadura. Ao ativar uma habilidade, isso seja qualquer uma, você recebe um status de melhoria de defesa, o qual reduz o dano recebido em 34%. É uma boa defesa, galera. Vale ressaltar, tá bom? Só lembrando que esses chips aqui precisam de necessidade de estrelas, né? O primeiro é 2, o segundo é o 3, eu acho, né? É 2 também. E só o último que é 5, até porque eu creio que ele é o melhor. E é o que eu recomendo vocês utilizarem. Vamos agora para a grade de habilidade do personagem. Primeiro, bumerang de ombro. Ao usar o laser ocular, lembrando, o laser ocular é esse aqui, tá galera? Ao usar o laser ocular, lança 2 bumerangues, sai 2 bumerangues do ombro do personagem, galera. Quando a gente for fazer na prática, eu vou mostrar para vocês. Para causar 42,5% de dano ao alvo, tá? É simplesmente isso. Ele vai tacar o laser, o alvo que foi escolhido vai vir esses 2 bumerangues e vai acertar direto no alvo. Segunda habilidade, matador de jogadores. Quando o seu alvo for um jogador, aumenta o dano que você causa em 10%. Então galera, já deixou claro que é um personagem voltado para o PVP, até porque tem algumas habilidades de lentidão, isso e aquilo. E assim, literalmente ele é porque você só tem 5 habilidades. Se uma habilidade é literalmente focada em jogador, ela tá sendo bem explicada aqui, galera. Quando o seu alvo for um jogador. Ela só vai dar 10% a mais quando for um jogador. Então é óbvio que é um personagem de PVP, tá bom galera? Então é bem simples essa habilidade. Se você utilizar no PVP, ela vai ser útil, no PV ela simplesmente não existe. Terceira habilidade, maestria corpo a corpo. Aumenta o dano em 20% ao equipar uma arma corpo a corpo. Então, já ficou duas coisas claras. É um personagem melhor para PVP, por conta dessa habilidade. E é um personagem que obviamente necessita utilizar uma arma para que cause 20% a mais de dano. O que é uma porcentagem muito boa. Terceira habilidade, ataque laser. Quando a foice arremessada, lembrando que a foice é aquela habilidade de voltar. Atingir o primeiro alvo, ela libera dois raios laser. Então vai liberar, galera. Quando você liberar essa habilidade, vai ter uma nova funcionalidade naquela habilidade. Ela vai liberar dois raios laser adicionais para causarem dano em todos os alvos em seu curso. Aqui nem nada específico de PVP. É até uma habilidade melhor para PVP. Quem jogou o rei de boss, é aquela habilidadezinha que ele tacava uma foice no chão e ficava um raiozinho de um lado para o outro. Tá bom? Quem lembrou disso aí, vai estar ciente como é a habilidade. Infelizmente, não vai ter como mostrar, porque eu não tenho estrelas o suficiente para habilitar essa habilidade. E por último, Morte Vindoura. Lança quatro bumerangues do ombro, antes era dois, agora já é quatro, de uma vez. E ganha a foice da morte depois de arremessar sua primeira foice. Lembrando, Diogo, o que é a foice da morte? É aquela habilidade que eu expliquei para vocês, que ia ter uma outra forma de vocês ativarem. E o que faz a foice da morte? Ganha o status foice da morte depois de derrotar um inimigo, o que reduz o tempo de preparação para arremessar a foice. Então, resumindo aqui, você vai lançar agora quatro bumerangues do ombro. E após ativar essa habilidade, você vai ter uma redução de cooldown na sua habilidade da foice, que é muito boa, por sinal, também. Tá, galera? Essa é a graça de habilidade de personagem. Ele tem uma estrela só. Não tem aparência. Estou utilizando uma carta padrão. E essa daqui vermelhinha, que fazia um combozinho aqui. Mas é só básico que eu estou utilizando, nada específico, tá? Só estou mostrando para vocês. E ele também tem um código DNA. Primeira habilidade do DNA fixo. Aumento de alcance. Aumenta o alcance do arremesso da foice e o olhar laser, que são as suas duas habilidades, em 25%. Traduzindo, ele atinge mais longe agora, quando estiver com esse DNA liberado. Segundo DNA. Maestria corpo-a-corpo melhorada. Aumenta o efeito da maestria corpo-a-corpo em 20%. Então, assim, na grade habilidade é 20% a mais de dano que você ganha. Com essa daqui, mais 20% é 40%, galera. Então, assim, bem forte. E o terceiro DNA fixo é liberte a foice. Multiplicador de dano para... Aqui, vocês estão vendo que está cortado, né? Tem muita tradução que está errada, tá, galera? Mas eu vou ler o que está escrito aqui. Multiplicador de dano para a segunda fase do tiro armado em 100%. Ant, né? Que seria E. Reduz a recarga para a foice da morte, para a morte vindoura, que seria a última habilidade. Para 50 segundos por ativação. Reduz o dano recebido em 35% quando a foice da morte estiver ativa. Você vai receber redução de cooldown quando utilizar esse último DNA fixo. E ainda vai receber mais 35% de dano a menos quando o efeito da foice da morte estiver ativo. São DNAs bem interessantes que fazem esse personagem causar mais dano. O menos, assim, é esse aqui de aumentar o alcance. Esse porque eu não vejo necessidade. Eu acho que já tem um range bom, as habilidades. A foice um pouco menos, mas o laser chega bem longe. Mas fora isso, são bons DNAs. E aqui tem os DNAs recombinados que aí você tem que fazer por sua parte, tá? Vamos agora mostrar o personagem na prática, galera. E já dá a minha opinião sobre o personagem, tá bom? Um jogador aqui, né? E vamos ir no modo desafio. Desafio, executar. Vou mostrar como é que... Lembrando que ele tem uma animaçãozinha, né? Quando chega... Quando assim que você chega na fase. E vamos mostrar. Aí o personagem, animaçãozinha, pá. Muito legal. Acho que o design dele top faltou só a capa aqui mesmo, mas é bem legal. Vou mostrar a foice. Ó, ela vai e volta. Até onde você quiser, você pode fazer um combo. Às vezes o bicho tá no alto, você taca ela pra frente e sobe. Ele vai acertar o bicho lá em cima. E aqui tá o raio, olha. Soltou, vocês viram o ombro? Ele solta os raios do ombro. Se tivesse algum bicho marcado, teria seguido até o monstro. E é como eu falei. Se tá virado pra cá, o raio ele vai ir e vai abrir até o meio aonde você tá, viu? Passo de entender. Vamos lá então. Lembrando que o personagem é melhor com espada. Porém, já que eu não tenho aquela habilidade liberada, não vai fazer diferença utilizar a espada aqui ou não. Vamos usar a foice. Ó, acertou lá em cima. Acertou dois. Bem interessante. Pronto. Já derrotamos a primeira leva. Vamos vir aqui, ó. Vou dar um pulinho. E vamos usar o raio, ó. Acertou e cortou tudo na tela. Não entendi por que não matou aquele ali que tava voando, mas tudo bem, ó. Tranquilo. Vamos descer aqui? Não, vamos descer não. Vamos derrotar aqui. Vamos tacar mais um raio. E abriu. Gostei muito dessa habilidade. Eu gosto dessas habilidades dele. Ainda mais por ser target, né? Miru vai. É ótimo pra matar boss e tudo mais. Que é o tipo de jogo que eu gosto, galera. Já deixo claro que eu gosto muito de PvE. Já falei isso umas mil vezes aqui no canal. São caras que curtem mais o PvE. Tá? Então, é interessante. Porém, esse é um personagem claramente de PvP. E aí, galera? Que entra a minha opinião? É um personagem bom? É um personagem bom. Gosto do personagem, como falei. Eu pretendo upar ele quando terminar de upar os personagens que realmente são mais fortes e que eu gosto mais. Por mais que eu goste muito desse personagem, não vai valer a pena eu upar ele nesse momento do game. Tá, galera? Por quê? Diogo, você falou que ele é bom. Por que eu assinou o uparia? Porque, infelizmente, pra função dele, que ele foi taxado como um personagem para PvP, existem muitos outros personagens melhores. Acabou de vir um Akuma, que é um personagem muito apelão. Tem o Proton Man X. Teve agora a liberação dos DNAs do Awakening Zero, que não estava sumido, mas deu uma decaída com a chegada de outros personagens. Agora tem o DNA dele. Isso vai botar ele de volta ao game. Então, assim, tem muitos personagens que estão à frente do Sigma, desse Sigma segunda forma. Talvez, como eu falei pra vocês, liberando o DNA e tudo mais, ele se torne um pouco mais útil. Dá pra jogar com ele no PvP. Só que, sinceramente, existem personagens melhores, galera. Não tem como negar que o Proton Man dá um pau nele. O Akuma, o X-Kai, que acabou de chegar também. É um personagem muito bom para PvP. Quem pegou, sabe. Então, assim, Diogo, você recomenda? Não. Nem para PvP, nem para PvE, por ter personagens melhores. Porém, é um personagem bom. Ponto. Se você conseguir encaixar o DNA dele, conseguir o parelho ao máximo, assim, com as estrelas, liberar todas as habilidades, ele se torna muito mais útil. E aí vale a pena, assim, um investimento a mais. Mas aí você já vai ter investido, né? Então, assim, se você gosta, quer jogar, achou o design dele top, investe. Eu sempre falo isso. Porém, no ponto de vista profissional, de gameplay e tudo mais, ele está abaixo de muitos outros personagens. E, na minha opinião, não vale o investimento. Porém, eu mesmo vou upar ele, tá, galera? Eu vou botar esse personagem 5 estrela, vou liberar o DNA dele e pretendo jogar com ele em alguns momentos, claro. E, provavelmente, no PvP. Eu curti as habilidades dele e tudo mais. Tá bom, galera? Mas essa é a minha opinião, essa é a minha análise. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas, além de seguir a nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord. Continue seguindo o nosso canal que vão ter vídeos das... Como falei, eu estou dando uma pesquisada nas novas funcionalidades, isso e aquilo. Eu vou trazer um conteúdo explicando direitinho cada uma para tentar evitar erros e tudo mais. E tentar ajudar o máximo a galera, que esse é o intuito do canal. Tá bom, pessoal? Outra coisa, eu falei que eu estava recrutando na guild, só que a galera me mandou level, me mandou nome, esqueceu de mandar o ID. Para convite, eu tenho que ter o ID. Então me mande o level, dá a sua conta, o seu poder, o seu nome. O nome nem precisa, ele me mande o seu ID, que eu irei convidar para a guild. Tá bom, galera? Esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu, falou e fui!